É tenta que te faltes, ao mar nunca te esqueci Pois os segresos da vida, de uma mulher passageira Encoitado rapadinha, de uma mulher piseira Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Não sabia que sofrias, e que gostavas de mim Neste amor já sabias, que eu sempre fui assim Não tenhas a acreditar, do que a piseira diz Ela nunca soube amar, nem sabe o que é bem feliz Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Coitada com a piseira, não me ativas por favor Esta mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor